Questão 73 da Unesp 2021, prova do segundo dia. Para a obtenção do biometano a partir do biogás, este deve passar por purificação, de modo a aumentar o teor de metano pela diminuição do teor do dióxido de carbono. Um procedimento que pode ser empregado com essa finalidade é fazer o biogás. Bom, essa é uma questão aí muito semelhante às questões do Enem, onde você tem um gás, uma substância que é um problema e você deve fazer alguma coisa, observando, claro, as alternativas para retirar essa substância, enfim. Vamos dar uma olhada. No item A, ele fala que você deve retirar o dióxido de carbono através do borbulhamento desse gás e uma solução aquosa concentrada do ácido clorídrico. Bom, se você lembrar do CO₂, aí você deve considerá-lo como sendo um óxido. E, nesse caso, ele é um óxido de caráter ácido. E por que isso? Porque o CO₂ tem a capacidade de reagir com a água. Se a gente somar todo mundo aqui, são dois hidrogênios, um carbono e três oxigênios. Consequentemente, ele se comporta como um ácido porque, na reação dele com água, ele pode transformar-se em ácido carbônico. Bom, se ele tem um caráter ácido, borbulhar ácido com ácido não vai trazer vantagem nenhuma. A gente não vai conseguir retirar o dióxido de carbono. A ideia de você fazer a retirada do CO₂ é fazer com que este gás reaja com alguma coisa, podendo transformar-se em outra e aí você conseguir fazer a sua retirada. No caso aqui, CO₂ com HCl não dá reação nenhuma. Então, o item A não serve. No item B, ele fala para a gente borbulhar o CO₂ em uma solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio. Opa, aí já fica interessante. Por quê? Se o CO₂ apresenta uma característica ácida, os ácidos adoram reagir com as bases, como é o caso aqui do hidróxido de cálcio. Então, mas eu não sei fazer essa reação. Então, pensa no ácido que o óxido forma. Como? Pensa no ácido, aqui é ácido carbônico, que o óxido forma. Aí, se eu pensar no ácido carbônico, a reação com o hidróxido de cálcio fica muito mais fácil, né? É só fazer a dupla troca. O H⁺ vai com o H⁻ formando a aguinha. O Ca₂⁺ junta aqui com o CO₃²⁻ para formar o CaCO₃. E CaCO₃, carbonato de cálcio, é uma substância insolúvel e ela acaba precipitando em solução aquosa. Enquanto aqui nós temos a formação de água, tudo bem? Beleza, perceba que o CO₂ consegue ser transformado de um gás em uma substância insolúvel. Então, você consegue facilmente fazer a retirada do dióxido de carbono aqui do biogás, né? Do biometano para transformação em biogás. Então, a alternativa letra B vai muito bem, obrigado. Vamos ver as outras alternativas. Na letra C, ele fala atravessar tubulações preenchidas com secante e silica gel. Mas o secante aqui especificamente serve para a umidade, né? O secante aqui só vai retirar a umidade, mas não o dióxido de carbono. Então, falso o item C. Na letra D, ele pede para atravessar o CO₂ em filtros de areia, né? Como os empregados nas estações de tratamento de água. Mas filtros de areia só serve para a retirada de material sólido, né? É uma maneira de filtração, não é o caso. Na letra E, você vai atravessar o CO₂ em filtros de papel, como os empregados nos filtros de ar em automóveis. O CO₂ vai dar risada e vai passar pelo filtro de papel, beleza? Bom, ficamos com a alternativa letra B. E aí, comenta se você achou essa questão fácil, médio ou difícil. E deixa o like para essa resolução. Próxima questão 74 da Unesp 2021. Até lá. Próxima questão 74 da Unesp 2021.